Sejam bem-vindos ao nosso canal Orlando Mega Anúncio e pessoal todos esses anúncios são no LX né pessoal uma das melhores excelentes plataforma de compra e venda aí você tá com um objeto um veículo que quer vender pessoal tá ruim de vender então vai na LX pessoal é venda certa né bem assim para comprar né pessoal quer comprar da mesma forma porque a LX aí tá para ajudar todos os milhões é com pouco custo né quase nenhum custo né pessoal na realidade é sem nenhum custo e como eu falo para vocês é uma da melhor plataforma de compra e venda né e quando for comprar pessoal é prestar atenção né olhar o documento e lá velha igual o veículo porque tem muitas pessoas que se aproveitar do site do LX né e também das pessoas participam dela né então é isso aí é tem que ter muita atenção não cair em golpes né pessoal e daí essa fã linda né pessoal foi 160 e bem arrumada na cor vermelha ó e vamos para descrição aqui né meus amigos o valor dessa fã é 13.950 é uma ronda fã 160 2019 né aceita troca bem novinha né pessoal IPVA pago 2022 aceita troca tá aqui número para contato é fã flex a 2019 né 160 cilindrada e tá aí né meus amigos top né a moto é bem top opção da minha opção da minha estou vendo aí show de bola moto é só uma moto que aguenta vapor né moto boa confortável tá aqui né então é isso aí para se inscreve no canal e bora para mais um anúncio aí e aí meus amigos tá aí mais um anúncio para vocês aí ó essa super face aí 250 a moto muito top pessoal é só uma moto arrumada aí ó é uma moto boa para viajar pessoal é uma moto bem econômica viu e como eu falo para vocês inscreve nosso canal né vou para descrição aqui o valor dela 12.900 a moto fez 250 é a moto tá em ótimo estado né de conservação todo IPVA é pago né final 4 pago direcionada para pública publicar 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 exigente né aí não achei não achei isso atualmente no dinheiro né pessoal sei lá ah entendi foi uma rafes né tá aí pessoal é ano 2015 250 cilindrada né em Goiânia né bairro Jardim Baneiro me aponta no estado de Goiás pessoal e é isso que eu falo para vocês que é nosso canal deixa o likezão né então aí meus amigos com essa super ronete aí ó a cor preta pessoal a famosa roneteira aí ó pensando no motão viu essa cor preta é linda ela viu pessoal e isso é um excelente moto como vocês estão vendo aí pessoal a moto tá bem novinha aqui para ela se faltar para ver que ela tá bem novinha né e vamos para descrição né meus amigos o valor dela é 48 mil é uma ronete 600 anos 2014 né a moto para pessoa exigente relação nova revisão feita aí é esse mês é parafusos impecáveis né pessoal o motor com motor só com lavagem técnica é óleo trocado na revisão contém acessórios para uma informação chamada no no whatsapp né e tá aqui dispensa escolher os golpistas pessoal não perca tempo e tá aí pessoal é o ronda cb600 ronete né ano 2014 e tá aí 60 cilindrada né pessoal e como eu falo para você né é e na hora de comprar qualquer veículo pessoal é a gente abaixa a atenção né é tanto quando você for comprar quem for vender né saber quem tá vendendo é só se formar direitinho né não cai nem conversa fiada não vou aguardar que eu vou levar o veículo aí